Alô, alô filhinhos da mamãe, o dia nosso está chegando e você já sabe que vai dar de presente para a sua mamãe? Se não, acompanhe agora a nossa reportagem especial e aprenda a montar uma linda mesa de café da manhã especial, que eu tenho certeza que sua mãe vai adorar. O dia das mães está chegando e essa é considerada uma das principais datas comemorativas para o comércio. E quem é que não gosta de fazer aquele agrado especial? E hoje a gente tem uma sugestão diferente, que é como montar uma mesa de café da manhã para receber o dia especial das mães. E quem vai ensinar para a gente é a Silmeire, como que a gente deve então começar a montar essa mesa, Silmeire? Então, preparei aqui para esse dia especial uma mesa de café da manhã no formato, o prato mesmo, no formato de coração, para dar mais aquele charminho a mais, né? O carinho que você tem com a pessoa amada, né? Aqui a gente vai estar usando o suplá. Logo após, a gente vai colocar o prato principal e vem um bolzinho, né? No formato também de coração, para dar aquele charme na hora de servir. Silmeire, a gente percebe que são dois pratos diferentes. O que que poderia ser servidos nesses pratos? Então, o primeiro prato seria que você possa servir uma torta, um bolo, né? Uma gelatina. Isso vai também depender da ocasião que você está servindo para a pessoa. Você tirando, você vai estar podendo servir aqui um pedaço de torta ou pão mesmo, né? Para não fazer bagunça na mesa. Eu vou pôr os talheres para vocês verem o segmento que vai ser pôr. E antes da gente falar sobre os talheres, eu gostaria que você desse uma dica especial sobre o guardanapo, que a gente percebe que ele é essencial nesse momento, né? Sim. Eu pus aqui a opção de dois guardanapos, um sobre o outro, tá vendo? Então, aqui você já, só mesmo para dar um charme, você vai usar, lógico, o guardanapo depois, mas é para dar um charme que eu coloquei um sobre o outro, tá? Ó, faz bem com carinho. E dá aquela elegância toda na sua mesa. Então, o próximo passo será os talheres. Você vai usar a faca, a faca sempre do lado direito e o garfo do lado esquerdo. Sempre, a gente costuma falar que o garfo seria, né, o lado masculino, né, que é o lado esquerdo. Então, a faca, a colher e o garfo seria do lado direito. Por quê? Sempre você vai começar, né, ou o bolo, se for o bolo, uma coisa, tipo uma torta, você vai usar o garfo, né? Agora, se você vai servir uma coisa mais gelatinosa, né, seria com a colher. Por isso, o bolo e a colher do lado, tá? Pode também estar posicionando a colher à frente, sempre com o lado do cabo, do lado direito para a esquerda. Para facilitar até no momento, né, da movimentação. Isso. Aí, eu vou pôr eles aqui. Vou montar uma mesa aqui para mim também. Vê se eu aprendi. Vai, põe aqui. No caso, então, é assim, né? A faca de cá. A faca, ó. O garfo de lá e a colher do lado da faca. Ou assim, na frente. Eu gostei da frente. Gostou dessa posição? Então, vamos colocar assim também. Então, já que você quer servir, vamos aprendendo já a montar. Já vou aprender aqui a montar a mesa para o dia das mães. E mais um. Silmeira, o que que seria esses outros acessórios aqui menores? Então, vamos lá. Esse aqui é o bolzinho menor. O que que você vai estar usando? Pra que que você vai estar usando, né? Ele, você vai estar colocando uma fruta, uma granola, né? O que você vai servir naquele dia, né? Aí, você vai estar colocando na mesa. Ele não é para a gente comer, né? Servir nele. Não, servir nele. Sim, para a gente servir o alimento. O alimento dele, entendeu? E aqui, agora, vamos, né? Você esqueceu a colher. Essa daqui. Isso. As xícaras. A xícara de chá, geralmente, do ladinho direito do prato principal, tá? Seria a xícara de chá. Em seguida, você está colocando a de café. Tá? Que é a menorzinha. E agora, vamos usar também as garrafas. Você usa lá uma bandeja, uma bandeja que você, né, queira. Aqui, você coloca só para dar um charminho. O açucareiro. E assim, tá, né? Uma mesa bem organizada para o seu café da manhã. Finalizar, a gente pode estar colocando um arranjinho. Você pode, ah, eu não tenho como comprar um arranjo, né, caro, um grande arranjo. Você vai, eu até brinco, que às vezes meu esposo faz um café da manhã surpresa para dormir no domingo, ele vai comprar o pão na volta, ele pega uma florzinha, chega lá e toca num vazinho. Então, assim, o que vale é a emoção que você está fazendo, é o carinho que você tem com a pessoa, né? Vamos pôr um arranjo aqui para vocês verem como que fica. Olha o charme que dá. Ah, eu não quero um arranjo tão grande assim. Você vem com um vazinho simples, tá vendo? Uma flor pequenininha já faz uma diferença, né? Muita diferença. O carinho, o amor que você está colocando sobre a mesa, né? Isso faz mais ter um aconchego melhor. Então, tá aí uma sugestão para o Dia das Mães. Ficou lindo, né, gente? Maravilhoso. Eu estive na casa de uma devota, a vovó do Igor, que é nosso colega aqui da TV Pai Eterno. E ela montou uma mesa para a gente com as louças que ela tinha, que ela disse que guarda sempre para ocasiões especiais. Eu me senti especial. E tinha mané pelado, biscoito frito, bolachinha, chá e café. Gente, é maravilhoso. Tudo aqui foi muito lindo. Mas faça com o que você tem em casa. O importante é você homenagear a sua mamãe. Tchau. Tchau.